Fundador também aqui do Conacine, o Congresso Nacional de Cinema E hoje nós vamos fazer mais um Perguntas e Respostas Dessa vez uma versão cinema brasileiro Por quê? Porque tem duas perguntas aqui Que falam sobre cinema brasileiro E são perguntas que foram enviadas pelo Instagram E aí eu vou responder as duas de uma vez agora Basicamente o Leon Silva pergunta O que falta no cinema brasileiro para virar uma indústria autossustentável E o Mark Mason pergunta Qual o futuro você vê no cinema brasileiro? A gente está aqui no Willwork da Consolação E está meio frio aqui em cima Eu acho que foi uma ideia meio merda gravar aqui Então a gente vai gravar enquanto a gente está descendo Para um andar um pouquinho mais Um pouquinho menos frio Mais quente, né? O Renan está gravando aqui Então vamos lá Eu vou começar a responder sobre o cinema brasileiro, beleza? É uma visão que eu tenho do cinema brasileiro Vamos aproveitar e mostrar aqui para a galera Essa vista que é sensacional, Renan, vem cá rapidinho Pode sentar aí, Renan Cara, assim, o cinema brasileiro tem algumas questões importantes Primeiro de tudo Você não tem essa questão da indústria autossustentável Então vamos pegar os Estados Unidos Ao longo de praticamente um século, um pouquinho mais O Hollywood começou ali nos anos 20, 30 mais ou menos E o Hollywood quando começou não era nada Tipo, eles eram basicamente Eles foram lá para a Califórnia Porque a Califórnia não tinha nada Tinha menos regulação governamental Tipo, era meio que um velho oeste assim Então eles foram para lá Para fugir do sindicato de Nova York e tal E fundaram o Hollywood Então, terra barata para você fazer estúdios Que precisa de muito espaço e tal E acharam um lugar para começar essa indústria E Hollywood cresceu muito, né? Hollywood hoje é o centro mundial do entretenimento Não só de cinema, mas também de televisão Todas as principais TVs estão lá na Califórnia E a Califórnia mesmo acabou virando um lugar mundial Todo mundo no mundo inteiro conhece a Califórnia É uma coisa meio maluca isso E como que eles conseguiram isso? Os estúdios que estão lá hoje Praticamente tem muitos dos estúdios que começaram o Hollywood Se mantém até hoje Ou pelo menos a gente conhece os que se mantiveram, né? Existem outros que mudaram, que fundiram Por exemplo, a United Artists é um estúdio que foi comprado E depois mudado, enfim A gente tem outros grandes estúdios RCO, RKO Que foram sendo comprados Ou faliram mesmo Mas se você pegar Warner, Fox A Warner foi fundada pelo Jack Warner, por exemplo Que era o cara que era o dono do estúdio até o final, né? A gente tem Paramount também Tem filmes clássicos incríveis nos anos 20, 30 Então você tem aí estúdios que estão A Disney mesmo, né? O primeiro filme da Disney foi o Cinderella, se não me engano Foi o Cinderella nos anos 30 Enfim, a questão é Esses estúdios ao longo do tempo Foram fazendo várias apostas financeiras E colocando dinheiro E ganhando em algumas e perdendo em outras Mas ao longo do tempo Eles foram aprendendo o que dava certo Então eles têm lá o budget deles Pra investir no ano E eles sabem que eles vão conseguir Com ingressos, com venda de brinquedos Com venda de direitos pra televisão e tal Vão conseguir recuperar esse dinheiro E ganhar mais dinheiro ainda Então Você tem basicamente uma indústria autossustentável E essa indústria É que é uma indústria que também Como ela é orientada pelo lucro Por colocar dinheiro e ganhar mais dinheiro Ela precisa agradar o público E pra isso ela sabe o que o público quer assistir E tenta acertar o máximo possível nas suas escolhas E é isso Basicamente Essa é a forma de ser uma indústria autossustentável Você coloca o dinheiro lá E você recebe o dinheiro de volta E Cara, os filmes de Hollywood são muito caros, né? E Beleza Esse é um exemplo E aí tem gente que vai falar assim Ah, mas o lucro ele é ruim pros estúdios Porque se o artista ele tá visando lucro Ele não consegue ser original Ele tem que seguir fórmulas e tal E realmente existe uma certa razão nesse argumento O problema é que Filmes que não dão lucro Eles Basicamente Os estúdios não vão financiar Você não vai ter Quem que vai querer trabalhar de graça pra perder dinheiro? Quem que vai querer fazer isso? Quem faz isso No resto do mundo inteiro São os governos em geral, né? Então você tem O dinheiro governamental sendo colocado na arte Porque a arte tem um Ela tem um valor de construir a sociedade e tudo mais Então você tá colocando dinheiro de pessoas Que O imposto veio da população E você pega esse dinheiro da população E coloca na arte e você dá pro artista O que tá acontecendo é que As pessoas não gostam muito disso, né? Porque A maioria da população Não vai no cinema ver esses filmes que são financiados Por esse dinheiro E quando você tem um sistema Que Você não precisa agradar o público O que acaba acontecendo? Os incentivos pra você fazer um filme popular São menores Ou os incentivos pra você Fazer um filme que vai Realmente Agradar as pessoas Em geral O público que você quer Porque existem filmes de nicho que são muito bem Que são Tudo ok, né? Assim, um filme do Woody Allen, por exemplo Não é um filme que Chega nas massas Mas ele tem o mercado dele Os estúdios colocam lá 10 milhões de dólares E vai voltar 20 E tá tudo certo, entendeu? Eles estão felizes E as coisas vão andando O problema é Quando você tem O governo dando Dando dinheiro Porque aí você tá À mercê de duas coisas Os políticos Eles têm uma agenda Que não necessariamente são Basicamente técnica Ou meritocrática, né? Você tá Você vai dar dinheiro Pra quem São as pessoas que são Amigas Ou as pessoas que têm Uma visão parecida com a sua Ou as pessoas que apoiam O seu governo E isso qualquer governo Governo de esquerda Governo de direita E é por isso que eu sou Muito cético com relação A colocar o Estado Pra escolher Assim, ah não O Estado vai ter o direito De escolher qual filme Você vai ser Porque mesmo que seja Esquerda ou direita Geralmente vai ser uma coisa Mais pró-Estado Enfim, pró-establishment E aí existem várias questões De por que que Eu acho que isso não funciona Mas isso não entra Na questão principal O cinema brasileiro Tem outra questão Muito importante Que é Cara É muito caro Produzir no Brasil O Brasil tem uma taxa De impostos muito alta Uma carga tributária Muito alta Pra tudo Desde equipamentos Que você precisa comprar Que não são produzidos Aqui no Brasil Não existe nenhuma fábrica De câmeras no Brasil Por exemplo Você tem que comprar As câmeras fora Microfone Tem que comprar fora E tudo Assim, eu tô falando Das coisas grandes As coisas óbvias De cinema Mas cara, cinema tem tudo Você tem grua Você tem gimbal Sistemas de estabilização Você tem mesas De som Você tem toda Uma série de equipamentos Que Imagina O preço do iPhone No Brasil E o preço do iPhone Nos Estados Unidos É a mesma coisa Com câmeras Com carros Com estradas As estradas São muito mais caras No Brasil A gasolina É muito mais cara No Brasil Então Você pega um budget De um filme De 5 milhões De dólares Por exemplo É um filme De baixo orçamento Nos Estados Unidos Mas 5 milhões De dólares Dá 20 milhões De reais No Brasil Que já é considerado Um filme De um orçamento Já razoável Aqui no Brasil Com esses mesmos 5 milhões Você consegue fazer Um filme Muito pior Então pra Você equivaler A um filme De 5 milhões Dos Estados Unidos 5 milhões De dólares Americanos Você tem que gastar 10 milhões De dólares Aqui no Brasil Pra fazer um filme Que seja equiparável Porque é tudo O dobro do preço E leis trabalhistas Gasolina Como eu falei Transporte Infraestrutura E outras coisas Tem coisas que seria impossível Fazer no Brasil Vou dar um exemplo CGI A maioria dos CGI Dos grandes filmes Da Marvel E tal São feitos fora Dos Estados Unidos São feitos na China Na Índia E tal Você pode olhar lá Nos créditos Tem a galera De vários estúdios Do mundo inteiro Imagina no Brasil Que você tem Uma alfândega Completamente Demorada Devagar Se você já comprou Alguma coisa no exterior Já ficou preso Nos correios em Curitiba Imagina isso Imagina que você tem Uma deadline Você tem um filme Pra fazer E aí você manda Lá um container Cheio de HD Da Indonésia Pro Brasil E aí não chega Porque fica Enroscado na alfândega E eles não conseguem A tempo Cara É uma Assim Um pesadelo Logístico O Brasil E eu já trabalhei Com logística Com transporte Enfim De comércio exterior É uma bagunça Completa Assim Muita corrupção Enfim É uma coisa Muito chata mesmo Então você coloca Todas essas dificuldades Que o cinema Já tem E aí Fica muito difícil Então imagina um filme Um filme de super grande orçamento Como é Vou pegar o último Vingadores Vingadores Endgame Que tem Um budget de 250 milhões Se eu não me engano 250 milhões de dólares Pra fazer o mesmo filme no Brasil Você teria que gastar 500 milhões de dólares Que são 2 bilhões de reais Cara Isso nunca vai acontecer Entendeu? Porque não tem como voltar Esse dinheiro todo Enfim Essa é a questão Você tem menos eficiência Tudo é muito mais caro Muito disso vai pro governo E muito disso Às vezes não é nem que Não é nem que o imposto É tão caro Que vai duplicar O valor do filme Isso também acontece Mas assim O fato de existirem Regulamentações Pra aquele setor específico Reduz a É a mesma coisa que acontece Com carros Reduz a concorrência Porque você tem Enfim Algumas questões com importação Você tem uma concorrência menor E aí o preço de tudo Acaba As montadoras não vão ter Concorrência de fora Então elas aumentam o preço Pro máximo possível E é o que acaba acontecendo aqui E aí você tem Além disso Você tem toda uma questão de Quando você tem um lugar Que não tem uma indústria Robusta Você não forma tantos talentos assim Então nos Estados Unidos A pessoa pode se formar em cinema E ela sabe que ela vai conseguir Um emprego lá Em algum lugar Em Hollywood Ela consegue alguma coisa Nem que seja pra ir lá Carregar cabo e tal Porque os estúdios Estão sempre precisando De mão de obra E aí quando você tem Uma indústria que Tem essa mão de obra Você tem um incentivo Da pessoa falar Cara, quero fazer isso aqui E no Brasil Você tem gente muito boa E tá melhorando muito Assim Eu tô vendo O nível das pessoas Subirem pra caramba Mas Mesmo assim Você tem pessoas Que se formam em cinema E não sabem o que vão fazer da vida Se vão trabalhar Filmando comercial E aí só na sua No seu horário de De lazer Acabar fazendo curta Por paixão mesmo Pra perder dinheiro Então é uma É uma questão complicada Eu acho que Eu coloquei aqui Os meus argumentos Então basicamente É O cinema no Brasil Pra fazer a mesma qualidade De um filme americano Você teria que gastar O dobro do dinheiro Pra um filme que É difícil De ter mercado É E é isso E aí é muito É complicado É uma equação Que acaba não se fechando E aí você A saída pra isso É financiamento público E aí que eu vou falar É algo que eu não concordo Não é que a saída Eu acho que a saída pra isso É aumentar os financiamentos públicos Eu acho que O financiamento público Ele tende a reduzir A qualidade dos filmes No longo prazo Porque as pessoas não tem Você não tem essa Necessidade de servir Bem ao cliente É a mesma coisa que A diferença entre O atendimento do Detran E o atendimento do McDonald's Tipo no McDonald's As pessoas querem te atender bem Porque elas querem ter O seu dinheiro lá no dia seguinte Querem que você volte sempre Se o lanche estiver free Eles vão trocar de graça Agora no Detran Você vai ficar numa fila gigante Enfim Repartições públicas em geral Então quando você tem que Dar o seu dinheiro Independente da sua vontade Ou não Normalmente o que acontece É que eles estão cagando Pra qualidade da coisa E existem exceções É óbvio O cinema brasileiro Tá cheio de filmes bons também Principalmente porque São pessoas que São apaixonadas por cinema E vão fazer um bom trabalho Independente do que o público Acha ou não Independente dos incentivos São pessoas que realmente Querem fazer o melhor filme possível E tal E É basicamente Essa equação pra mim É uma equação que não vai fechar Enquanto O mercado não se abrir Enquanto Uma câmera no Brasil Custar o mesmo Que uma câmera nos Estados Unidos Enquanto a gente não conseguir Importar as coisas aqui Do mesmo jeito E com a mesma facilidade Que eles fazem lá nos Estados Unidos Em outros lugares do mundo E Você vê Os lugares que despontam Com cinemas Que são comerciais Geralmente são lugares Que tem Uma liberdade econômica maior Hong Kong foi assim Da mesma forma Enfim Existem lugares No mundo Que conseguem Criar essa cena E essa indústria De cinema Que é uma indústria Como qualquer outra indústria Você precisa ter Empresas Que querem Trabalhar naquilo Profissionais Que sabem fazer aquilo Muito bem E que Vão ensinar As novas gerações E tal Então Essa é a minha visão Sobre como eu acho Que o sistema brasileiro Pode se tornar sustentável E aí o futuro disso é Eu acho que É uma tendência Que os mercados Vão se abrir Pelo menos é o que eu espero Eu acho que Cada vez mais Os equipamentos Vão ficar mais baratos Simplesmente porque Existe Uma Evolução tecnológica mesmo Então essa câmera Por exemplo Poderia muito bem Fazer um curto Um longa A gente já fez Inclusive alguns com ela E É óbvio que não é A mesma coisa Que uma câmera de cinema Mas Enfim Uma câmera de dois mil reais Mas é uma câmera Que Que aguenta ali E se você pegar Essa câmera Gravar Fazer Fazer com uma qualidade Legal E Colocar Em algum festival Muita gente nem vai notar A diferença E Essa é a minha visão Sobre o cinema brasileiro Eu acho que a gente já Se estendeu bastante Então eu não vou fazer Uma segunda Pergunta Mas Essas duas perguntas aqui Basicamente Resumem o episódio de hoje Espero que vocês tenham Ficado felizes Com esse episódio E se você Curtiu Se você quer mais perguntas Faça mais perguntas Se você Discorda de mim Coloca aqui embaixo O que você Discorda de mim Por que você acha Que o que eu falei Não tá errado Eu tô totalmente À disposição E aberto pra Argumentos Então se você tem Argumentos Coloca aqui embaixo Que eu Gosto de falar Gosto de ouvir E se você tem Outras perguntas Que você Tá pensando aí Relacionadas ou não A cinema brasileiro Não precisa necessariamente Estar relacionado A cinema brasileiro É só você colocar aqui embaixo As perguntas que estiverem Aqui embaixo No próximo episódio Eu vou dar uma olhada aqui Pra ver se você tem Uma pergunta Eu vou citar o seu nome E vou responder Beleza? A gente vai se falando Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.